Cara, o que que te traz energia? O que que você faz todo dia que o combustível lota o baúzão de energia? Cara, são duas coisas assim primárias, atividade física, atividade física, eu gosto de atividade física porque me dá energia pra caramba, eu gosto, eu curto do estilo de vida saudável, eu fico mal, é até uma coisa que você trabalha comigo, sabe quando você come mal, você fica mal? Sim. Mas não mal, porque você comeu mal, é porque você sabe que é mal, não sei se você tá ligado nessa vibe que tá ouvindo a gente aqui, eu fico, toda vez que eu vou jacar, eu não sei jacar, Joel. Você não jaca, pô. Não, não, eu jaco. Jaca? Mas dois segundos depois que eu jaco, eu falo, pô, eu devia ter feito isso. Sério? Sabe, eu não tenho maturidade pra jacar. Cara, eu tenho um pouco disso também aqui que eu tô pensando, cara. Eu vejo a minha esposa, por exemplo, quando ela vê, puta, sabe, bateu uma refeição certinho ao longo da semana, pô, vou me permitir, cara, comer e tal. Eu não consigo, velho. Eu faço, só que eu faço do jeito errado. Eu faço e já fico mal. Não curti, entendeu? Então são as duas coisas, tipo, não me alimentei bem e não tive prazer depois, né? Putz, que inferno. Então uma atividade física é um grande ritual pra mim, eu acho que eu comecei forte, assim. E o triatlon, né, porque você sabe que uma dedicação é fogo, né? A gente faz coisa pra caramba, a gente deixa muita coisa na mesa. Por treinar tanto e tudo mais. Mas uma das coisas que me fez tomar a decisão de fazer triatlon é o quanto me faz bem, cara. Mas os treinos tão extensos e intensos me faz bem. É uma, puta, uma rotina pra mim foda, irmão. Foda. Tu curte o treino, tu curte a rotina de preparar as coisas um dia antes do treino, acordar e preparar o teu negócio. Eu curto, sabe? E pegar o feedback no relógio. Isso, eu curto quando vou começar um esporte, comprar o tênis certo, separar a meia. Tu é nesse nível. Cara, eu gosto de viver, tipo, nunca fui atleta, sabe? Sou, sou amador, sou atleta amador de triatlon, né? Mas eu curto essa vida de atleta, mesmo não sendo atleta, saca ou não? Eu não tenho, obviamente, você como atleta sabe, puta, eu tenho muitos amigos atleta, é uma dedicação total. 100%, é só isso. É só isso. É só isso. Mas tem aquele momento que eu me sinto que eu tô me dedicando, eu sinto que eu tô evoluindo, eu sinto que eu tô crescendo, eu sinto que meu corpo tá um tanque. Eu gosto de ter essa, cara, meu corpo tá um tanque, cara. Cara, mas você se dedica que nem atleta profissional, cara. Eu gosto. Você se dedica muito. Eu gosto, velho. Você é regradinho mesmo, cara. É, porque eu tenho que entrar pra rachar. Clóvis de Barros falou isso no, lembra que ele falou na live com o primo? Já que vai entrar, entra pra rachar. Entra pra rachar. Entra pra rachar, cara. Não, falou. Foi demais aquilo lá. Quem não viu, tem que ver, cara. Dá que entrar e tá pra rachar. Areter. E o que que drena a tua energia, cara? Que tipo, se não é um... Suga, suga você. Drena a minha energia? É. Puta. Tem que ser vita, mas você reconhece que, putz, você lá vem, cara. Comparação, cara. Comparação. Eu sou um cara que melhorei muito, assim. Não vou falar aqui, não é competitividade. O Joel é assim. Você é assim, Joel? Você é assim. Groselhando. É, o Kaique tá aqui. O Kaique tá aqui, velho. Cara, põe aqui. Mas tira muito, Joelzão. Tira muito, assim. Fala mais, fala mais. É o campo muito tênue entre todo mundo, assim, sabe? Eu falo pra todo mundo. Se a gente trocasse a inveja pela admiração, nunca fui um cara invejoso. Nunca, velho. Eu vibro quando alguém consegue. Eu vibro quando alguém conquista. Eu vibro quando alguém chega. Só que, às vezes, também me mostra. Puxa, Caião. Bora, velho. Dá pra ir mais, dá pra ir mais. Então, é uma linha muito tênue entre eu me comparar. Sabe? Então, é uma coisa que, se eu começo a me comparar, isso me faz ficar mal. Mas tem algum momento que a comparação é boa pra você? Porque, vira e mexe, eu falo. Porque, assim, ó, Caião. Quando eu nadava, quando eu tava fora do pódio, eu olhava, o Gustavo Borges tá lá no pódio. Foi melhor do que eu. No quê? Os primeiros metros foram melhores, a abraçada dele é melhor, ele tá mais resistente. E eu me comparava. Mas aquilo me ajudava. Total. É uma comparação que, tipo, referência. É, referencial pra você colocar teu sarrafo no lugar onde vai te puxar pra um eu melhor. Eu acho fogo demais. Então, nesse caso, legal. Sim, eu acho top. E quando que não é legal? Quando a partir do momento que a tua evolução não tá bom. Porque você colocou uma comparação numa evolução do outro. Ah, aí sim. Você entendeu? Aí sim. Putz, você melhorou um pouquinho. Fui melhor do que ontem, mas tá uma merda ainda. Ah, tá. Mas tá uma merda. E aí, é essa bola que eu fico muito perigoso de uno entrar. Eu não entro nessa onda, entendeu? Cara, eu entro. Às vezes eu entro. Não, o que que te drena? Quando eu entro, só que eu percebo, eu saio rápido. Então, qual que é a minha estratégia? Sai rápido, Caio. Eu saio rápido. Porque se eu ficar ali, me faz mal. Me corrói, me oxida. Entendeu? Putz, eu entro direto. Não, direto não. Direto não. Eu entrava muito, muito. Hoje... Não, eu entrava direto. Hoje eu entro. Eu entrava muito. Quando eu era atleta, eu acho que eu entrava todo dia. Não, direto, direto. E eu sempre trabalhei com vendas, cara. Então, puta, meta, campanha, mês, tal. Putz, batia a meta. Putz, superava 30%. Só que eu olhava... Às vezes o outro cara, puta, ele fez 38% a mais. Ah, os meus 30 já era uma merda. Putz, superei aquilo 30% mais do que o meu melhor mês, mas eu olhei o 38%. Putz, que merda. Isso é perigoso. Isso é ruim. Isso é ruim, entendeu? Isso não é uma comparação referência. É uma comparação que é ruim porque não mostra o teu progresso. Se você não analisa você com você mesmo, né? O interpessoal e o intrapessoal. Então, tem que ter essa capacidade. Isso aí. Cara, o que você mudou aí na tua alimentação, na preparação do triatlon? Cara, como é a tua alimentação? Tipo, como é o teu café da manhã? Mas assim, eu quero saber no detalhe. Tipo, você toma café, com açúcar, quantos ml, que hora, que café e que marca? Cara, é muita experimentação, assim, né? Eu falo com o meu nutre, Rodolfo Pérez. E a gente faz uma alimentação, bate um mês. Cara, como é que foi? Me senti leve, me senti pesado, teve cânibra, não tem? Me senti bem, disposto ou não? Como que tá o peso? Como foi seu rendimento ao longo do treino? Então, a gente vai fazendo muita experimentação. E é uma das coisas até pivotar, né? Um dos negócios de pivota. Então, eu pivoto a alimentação pra caramba também, sabe? Também rola isso. Rola demais. Puta, cara, gostei. Me senti bem, me senti forte. Ou, puta, tô sentindo cânibra, cara, ainda na natação. Pô, vamos ver se não é desidratação. Então, essa parada é constante, assim. Toda hora tô fazendo micro ajustes, ajustes e ajustes. E, porque é louco, né? Olha que louco. Você não tem que alimentar o corpo que você tem. Você tem que alimentar o corpo que você quer ter. Forte isso, né, velho? Essa é boa, essa é boa, essa é boa, essa é boa. Você não tem que alimentar o corpo que você tem. Você tem que alimentar o corpo que você quer ter. Você quer ter um corpo flexível, sem cânibra, magro, com o corpo rígido. Então, você tem que alimentar o seu corpo do amanhã, não do hoje. O de hoje é o de hoje. O de hoje foi consequência da alimentação de ontem. Certo. Agora, o de amanhã que é o jogo. O de amanhã é o jogo. Então, eu tô sempre discutindo com ele. A gente faz um call pro mês. Mas, por exemplo, você já treina... Gosta de treinar em jejum? Não, não treino. Eu não treino porque... Primeiro, eu acho que... Não sei se eu vou falar uma crença limitante. Eu gosto de me sentir alimentado. Putz, é verdade. Da mesma vez que você me disse isso. Eu gosto de me sentir alimentado. Jejum, não treino, assim. Eu gosto de uma alimentação boa. Eu só corro em jejum quando a corrida é moderada. Mas eu tenho também... Eu gosto de treinar com alimento no corpo, assim. Com glicogênio estocado, assim, sabe? É. Eu acho que essa crença de saber, cara, eu tenho estoque, Caio, dá. É. Tem gasolina no tanque. Eu acho que uma parte meio psicológica, assim, me ajuda. Não sei se tem nada a ver. Se eu tô groselhando aqui no que eu tô falando, entendeu? E você jaca quando você tem treino forte no outro dia? Jaco. Aí. Eu achava que você ia falar que não. Jaco. Mas, assim, o meu jaco... É... Putz, uma refeição mais solta. Por que que pareça, Jal? Eu sou um cara que... Eu não vou falar que eu não tenho prazer em me alimentando. Mas, assim, eu gosto de me alimentar. Mas não importa do quê. Eu sou aquele cara que... Putz, se tem ali uma marmitinha... Eu tô bem, velho. Tô bem. Não precisa... Por exemplo, a minha esposa, ela tem um paladar mais... Mais... Às vezes, um pouco, às vezes, tá infantil. Sai paladar infantil. Você gosta de um cheeseburger, uma batata frita, um negocinho e tal. Eu não faço questão. Tem poucas coisas que eu tenho com a cara de Aquiles. Qual? Pipoca. Putz, eu também. Cara, vou no cinema. Eu não consigo, cara. Se eu não... Ah, não pode comer pipoca. Não vou. Não vou, mas... Não, pipoca e chocolate, cara. É. Pipoca não tem como. Às vezes, ah, Jal, você não vai comer pipoca. Você tem que jantar ou comer pipoca? Ah, eu vou comer pipoca. Que era uma crença, assim, em mim. Eu sempre fui muito bitolado, assim, nas coisas. Bom, não acho isso ruim. Sim. Até bitola, pra quem não sabe, a etimologia é distância do trilho do trem. É bitola. Então, geralmente, uma pessoa bitolada, por definição, é aquela pessoa que não sai do trilho. Certo. Positivo. É positivo. Então, bom, quando alguém fala, ah, você tá muito bitolado. Incrível. Valeu. Tem que ver que você tá no trilho. Aham. Tá no trilho. Mas eu aprendi a me permitir hoje. Me permitir. Gente, eu tenho uma parada. Não tenho, né? Porque você fala assim, crença. Mas eu sempre tive que trabalhar muito em mim. Aí eu fui estudar, chama Síndrome do Hiperrealizador. Não conheço, cara. Fala mais aí. A Síndrome do Hiperrealizador é aquela pessoa que a tranquilidade dela vem da produtividade. Se ela sente que ela tá produzindo, ela fica tranquila. Mas se ela sente que ela não está produzindo, ela fica inquieta. Fica mal. Eu tenho isso. Então, só que isso era uma coisa assim. Eu não me permiti o desfrute, velho. Por exemplo, quantas vezes, num negócio, qualquer coisa. Às vezes eu tava no cinema com a minha esposa e eu falava assim, eu não tinha que tá aqui. Eu não tinha que tá aqui. Eu tinha que tá produzindo, cara. Então, era a pior das coisas. Porque eu não estava presente num momento importante também, que era um cinema com a minha esposa. Eu não tava produzindo também. Então, eu era infiel com os dois lados. Eu era injusto com ela. E com o que eu queria também. Eu queria estar com ela também, mas é uma coisa muito louca. Por isso que eu percebi que pro hiperrealizador, metas claras é importante. Porque senão, nunca tá bom. Nunca ele vai dar a possibilidade do desfrute. Então... Sempre o melhor está por vir. Sempre você tá no caminho. Sempre no gerúndio, né, cara? Sempre. Parece que nunca você chega ali, cara, é isso. Beleza, tá bom? Isso, curte, velho. Curte aqui. Curte. Importante. É celebração, é progresso, leva a celebração. Se não tem celebração, progresso, você nem sente ele. Cara, você sabe que eu também tenho momentos assim e não é assim, você deveria estar trabalhando, mas você deveria estar estudando. Isso é direto, cara. Direto, direto. Eu tô lá em casa com a minha esposa, estamos batendo papo, é três da tarde, um domingo. Eu falo, você devia estar lendo algum livro. Eu tenho isso muito, cara, muito. E eu trabalho isso, eu trabalho. Total. E aí eu vou ter que fazer força, Caio, pra não estudar. Estudar pra mim é ler ou escrever. Eu escrevo bastante, há muitos anos eu escrevo. Então eu tenho que escrever alguma coisa e tal. Então, legal. Síndrome... Do hiperrealizador. Do hiperrealizador. A produtividade vem da tranquilidade. E principalmente pra quem tem isso, cara, qual que é a dica? Metas claras. Então eu tenho que ter metas muito específicas e tem que ser clara a meta. Pra que eu percebi que deu. Aí eu me permito, aí eu tô bem. Nossa, aí quando você me permite, tipo, bateu. Primeira. Primeira.